Você já assistiu Madagascar? Bom mano claro que você já assistiu um filme que marcou uma geração inteira Uma franquia incrível e hoje vamos ver se pode acontecer no Madagascar 4 Então já deixe seu like, compartilhem, se inscrevam se não forem inscritos E bora Bom mano o primeiro Madagascar lançado lá em 2005 pela Dreamworks Animation Arrecadou mais de 500 milhões e isso quer dizer que já estava pedindo uma sequência E foi o que aconteceu em 2008 3 anos depois Aconteceu Madagascar 2 que arrancou na crítica de frente do primeiro E uma bilheteria maior ainda mano E junto com o filme veio a série Os Pinguins de Madagascar que virou um grande sucesso E lá em 2012 vem Madagascar 3 Os Procurados E fiz a maior bilheteria da franquia mano com mais de 700 milhões E curiosamente o filme que tem a maior nota na crítica É uma sucessão E sem contar no spin-off que ele ganhou em 2014 Os Pinguins de Madagascar Que não arrecadou tanto quanto os outros da franquia Mas arrecadou bem Mas o Madagascar 4 mano, cadê ele? Pois é, bom mano Dois anos depois do lançamento de Madagascar 3 A Dreamworks confirmou que estava introduzindo o Madagascar 4 E já tinha a data definida para 2018 Mas veja aí o que aconteceu Um grande fracasso e prejuízo que deu o Pivade Sherman para a Dreamworks Eles acabaram fazendo uma reformulação dentro da empresa De lançar dois filmes para ela E aí isso acabou tirando Madagascar 4 na lista de lançamentos E desde então a Dreamworks nem fala mais sobre Madagascar 4 Isso, ela não cancelou Mas ela nem menciona mais no filme mano Mas o diretor Tom McGrath O diretor que dirigiu um dos diretores Que dirigiu os 3 filmes de Madagascar E também da voz original Então, confirmou que a gente ainda verá os personagens mais de uma vez Que eles só estão na geladeira nesse momento ainda Mas a gente verá de novo Bom ano Isso quer dizer que veremos daqui uns anos né A gente não sabe quanto Nos próximos anos por aí A Dreamworks está lançando muito o filme ultimamente O que poderia acontecer? Ele realmente vai acontecer uma hora ou outra Nos próximos anos por aí A gente não sabe a data específica Eu particularmente não acho que precise necessariamente Madagascar 4 Sim mano, eu gosto muito da franquia Mas olha mano Vamos ver o Madagascar 3 O jeito que encerraria o filme O filme todo Soa como um encerramento de franquia Não diz como pode ter mais um filme continuando a história deles Eu não sei Mas o que poderia acontecer? Eu só torço que o filme não seja deles indo do ponto A ao ponto B Ou seja, fugindo de novo No primeiro estavam eles fugiram do Zoológico No segundo fugiram da Madagascar No terceiro fugiram da África Eu espero que vocês fugirem de novo E realmente Tenham decidido ficar no circo mano Eu acho que é melhor sim Será que personagens antigos Com o Macungo Os pais do Alex Vão voltar? Eu acho que seria muito maneiro Ou uma vingança da De Boa Lá do Terceiro filme Ela ficou lá um Zoológico mano Será que ela realmente ficou com uma atração de Zoológico lá? Ia ser muito interessante ver os personagens de novo mano Mas sei O que você espera de Madagascar 4? Desce aí embaixo Mas bom galera As sensações de um quarto filme São altas Enormes E com certeza vai enrolar nos próximos anos Já que Adrinho Sabe que a franquia É de extremo sucesso Mas deixe aí embaixo Qual é o seu filme favorito E seu vídeo galera Até mais Compartilha com alguém que ama a franquia E tchau Pra gente voltar pra casa Vai ter que bolar um lance Que vai deixar todo mundo bolado Aaaaah Eu quero que a vida Não Não Não